A primeira sessão foi presidida pela presidente eleita da mesa diretora, Marina Fernandes, estudante da Escola de Educação Básica Castro Alves. Foram apresentadas indicações, além de requerimentos, pedidos de informação, projetos de lei e antiprojetos, sendo que cada aluno explanou sobre as realidades apresentadas. Foi apresentado ainda um projeto de autoria da jovem vereadora Juliane de Bem Vieira, estudante da Almerindo Manuel da Luz, do bairro Campo Verde, que propõe que as escolas da rede pública e privada realizem ações e campanhas educativas periódicas voltadas à importância da higiene pessoal dos alunos regularmente matriculados no ensino fundamental. Pois essas estudantes de baixa renda têm dificuldade em comprar os absorventes e deixam de ir para as escolas ou não têm o bom desenvolvimento escolar. A distribuição do kit básico de higiene pessoal, junto com as campanhas educativas, vão incentivar a prática de hábitos saudáveis na educação sanitária e no ambiente escolar, promovendo uma transformação social aliada à saúde e à dignidade da pessoa humana. Além dos antiprojetos, a vereadora jovem Ana Júlia Kurtz, estudante da escola professora Maria Garcia Pese, apresentou o projeto com ênfase no diagnóstico do autismo. A proposta determina a capacitação dos professores de educação infantil e dos agentes públicos de saúde. Segundo especialistas, a detectação do transtorno nos anos iniciais, com acompanhamento adequado, traz ganhos consideráveis para o desenvolvimento da criança. Obrigado.